Porque a conta não era dela. Ela valeu, falou. Jesus. Jesus. Não se mexe. Obrigado. Remexe, remexe. Olha esse foco, já tá. Ah, vou matar esses poques. Esse popoque. Mamute pequenino. Pequenino, pular. Tentar. Ah, cansei de jogar. Esse. Jogo. Vou me lembrar disso. Quando eu tiver ganhando. Quando eu tiver no asilo. Então eu tiver morto. Por quê? O Marcos tem quantos anos? 22. Dois? 20? Mentira. Eu tenho um canal dela que ela tem um vídeo. Já faz seis anos. De quê? De quê? Seis anos. Ele tem 20? Jesus. Tá, quando eu tiver morto, eu vou estar no asilo. Vou correndo com as minhas pelancas. Ou eu vou estar correndo na praia com as minhas pelancas. Vou assim pra falar baixo e não vou morrer. Eu vou me lembrar disso. Quando eu tiver com 25. Mostra, Bia. Você viu? Mostra. Ainda bem que a Bia é pra gravar. Quem é Bia? Marcos. Ah. Vinte e nove? Ai, eu fui a última. Ai, eu fui a última. Ai, filhinha de vitória. Sai de mim. Você não vai mais entrar na partida. Por quê? Por quê?